Muito bem pessoal, de volta ao ambiente de oficina, acabou a Otomec, hora de colocar os projetos em dia, né? Hora de colocar a manutenção em dia e começar a fazer as gravações aí para o treinamento, para os mecânicos, para quem quer entrar para a carreira de mecânico e começar como auxiliar, ou para você que já é mecânico, vou passar umas macetes bem legais aí para vocês, vai ser bem bacana, quero agradecer a todo mundo na Otomec, ele que veio agradecer, é uma das palavras que eu mais ouvi quando as pessoas chegavam perto da gente para tirar foto, eu não conseguia andar no evento, eu dava dois passos, uma pessoa chegava, eu não consegui nem visitar todos os estandes que eu queria visitar, mas acho que é gratificante esse reconhecimento, muito bom, e a palavra que eu mais ouvi foi, muito obrigado, eu falei, mas por quê? Não, as dicas que você passa nos seus vídeos, aquilo que você fala, ajudou a melhorar o meu faturamento na minha oficina, ajudou a melhorar o meu ambiente na minha oficina, foi muito bom, que bacana, então, se você achou bom do jeito que a gente já fazia, então, se prepare para a forma que a gente vai mostrar daqui para frente, beleza? Então, vamos agora para o diagnóstico? Vamos ver uma falha cabulosa que está aqui no carro que eu comprei, um dos motivos que o dono até vendeu o carro, ele ia ter que gastar uma nota aqui para poder arrumar esse carro, eu comprei o carro por um preço um pouco mais baixo, mas quem vai gastar dinheiro agora sou eu, né? Vou deixar esse carro fino, é um carro que está tendo problema de pressão de tubo, a hora que você crava o pé nele, ele dá falha de pressão de tubo e não está conseguindo pressurizar da forma correta, o que será que está acontecendo? A pressurização a gente testou está ok, o que será que está pegando? Bora! Bom dia, Gida, bom dia, Binho, Binho também brilhou lá no automéia aqui, hein, Binho? Quase não conseguia roletar, hein? Pena que no último dia, no último momento, você pegou aquela motorizada lá elétrica. Gostou? Recepção do pessoal foi boa? Celebridade, ou seja, você também brilhou lá, hein, Gê? Gostou? Como se diz, a estrela é ele. A estrela é o Binho? Isso foi bom, é muito bacana ter esse contato. É divertido, né? E aqui a gente começou, então, a brincar aqui no THP, como eu prometi para vocês no último vídeo, né? A gente percebe aqui, ó, que essa famosa latinha aqui, ó, essa moedinha tem a folga dela normal, que faz barulho, mas além dessa moedinha, tem uma folga aqui, ó, no eixo que segura ela. E o que que acontece? Vamos lá, Gida, bota, pega a bombinha de vácuo, mete o vácuo, olha o que que o Gida vai fazer. Olha só, põe aqui junto para poder mostrar acionando e o que que vai acontecer aqui, ó. Olha só como é que faz o diagnóstico, ó. Isso que acontece com o carro, ó. Vai, ó, já encostou, né, Gida? Tá quase encostando, tá no máximo? Fechou tudo aqui. Mas olha só, fechou tudo, entre aspas, né, Gida? Porque a tal da moedinha, ela não tá encostando toda lá, né? Isso mesmo. Aqui, ó, quando aperta aqui, ela veda lá. Olha o tanto que ela tá sem encostar, pessoal, por causa do empeno. Então, ela tava perdendo. Na hora que os gases do escape acionavam aqui o rotor da turbina, o que acontecia? Não aproveitava tudo. Parte era perdida aqui da válvula, perdia e saía pro escapamento. Eu não conseguia ter um aproveitamento máximo dos gases. Então, saía, escapava. E aqui, o empeno, o empeno não afoga que tá nesse eixo. Então, a gente vai remover aqui o conjunto, né, tudo, né, o compressor com turbina. Fazer um diagnóstico fora, ver se existe reparo ou se eu tenho que trocar o conjunto todo. Aqui, coletor de escapamento retirado, né, com a turbina. Tudo bacana pra mostrar de forma mais interessante pra vocês o que aconteceu aqui. O que aconteceu é que o nosso turbo aqui, né, Gida. Vamos colocar ele na posição aí bacana, Gida. Aqui, ó. O nosso turbo, ele não consegue... Aqui, ó. Tem essa folga que vocês estão vendo aqui da moedinha e tá fechado. Porém, ó. Quando deixa ele normal aqui, ó. Ele tá com essa folga nesse eixo aqui, ó. Essa folgazinha aqui, ó. É normal de ter, ó. Essa moedinha. Aqui, ó. Essa folguinha aqui. Mas ele tá com a folga também, né, Gida. Aqui na bagaça. Firma os braços aí. Firma a perna, Gida. Não. O conjunto, pra poder mostrar a folga. E aí, não permitir uma vedação legal aqui. Então, os gases, né, os gases... O que que acontece? O que que toca isso daqui, pessoal? O que toca é o seguinte. Tá lá o motor funcionando. Tá aqui, ó. Funcionando. O pistão jogando os gases de escape pela saída aqui do cabeçote. Que saem aqui pro coletor, né. Aqui o coletor de escapamento. E aí, do coletor de escapamento, direciona os gases. Aqui, ó. Essa aqui é uma turbina pulsativa. Não é um sistema de coletor que toca a turbina. Sistema pulsativo. O que que é um sistema pulsativo, ó. Esses dois aqui, ó. Esses dois... Essas duas passagens aqui dos cilindros 1 e 4. Direcionam os gases pra uma das partes aqui. Uma das galerias aqui. E o 3 e o 2 e o 3 pra outro. Então, por isso, é uma... Mantém melhor o enchimento da turbina, né. A inércia dos gases aí. É um negócio bem legal. A gente vai falar sobre isso depois. Então, o que acontece? Quando eu preciso que os gases sejam totalmente direcionados pra tocar aqui o rotor quente, né. Aí, o que que acontece? Eu não tenho uma vedação perfeita aqui, ó. Não veda legal. Na hora que tem que vedar, mantém um pouco aberto. Eu perco um pouco dessa pressão. E o que que acontece? Se eu perco pressão dos gases, se eu perco gases aqui do escapamento, eu também vou deixar de ter velocidade no meu compressor. Então, o compressor não vai girar na velocidade que ele tem que girar pra poder empurrar a pressão necessária pra dentro do cilindro. Então, foi isso que aconteceu aqui nesse carro. Então, a gente já tá providenciando um conjunto novo. Lembrando que esse carro é meu. Tá? É o meu carro. Tá? Eu não vou consertar turbo nem nada. A ideia aqui é colocar um turbo novo. Ah, DG é caro. É. Não é uma peça barata. Mas, já que eu pego esses carros e futuramente eu vendo esses carros, né. Geralmente eu não fico muito tempo com o carro. Se eu for vender, eu tenho que vender o carro em perfeitas condições. Não tem que ser com peça nova, tá? Então, eu vou colocar uma peça nova, certinha, deixar tudo bacana e montar o carro. Entenderam? Conseguiram entender? Curiosidade? Bacana, né? Legal o negócio aqui do sistema de turbo, né? É. Tudo dividido aqui por dentro. Aqui, ó. Direcionando os gases pra uma parte, outro pra outra. Aí vem pra cá. Enche a turbina. Toca legal. Por causa da perda dos gases de escapamento que deveriam estar todos concentrados na turbina. Tá perdendo já uma parte pro sistema de escapamento. Então, isso diminui a transferência de rotação da turbina pro compressor. do compressor, menos rotação no compressor, menos pressão do turbo. Beleza? É isso aí. Dualogic, finalmente chegou a peça genuína Fiat. Chegou, por enquanto, a bomba, tá, pessoal? Chegou a bomba. Claro, às vezes não dá pra trocar só a bomba, tá? Tem que trocar algum tipo de reparo, né? Pode ser que a bomba não. Aqui é o motor elétrico da bomba. E às vezes a bomba pode estar com problema, mas o que deu pau nesse carro aqui, queimou, foi o motor. A gente tem que ver o que fez o motor queimar, né? Ou se queimou por queimar, ou alguma coisa estava provocando queimar, algum vazamento, algum tipo de coisa. Mas tá aqui a peça genuína Fiat. Galera, a gente recebeu aqui um Subaru, daquela Subaru Forester, né? E o dono chegou aqui com um carro com potência fraco, carro fraco. E ele pediu pra olhar. Vamos verificar, colocamos scanner. E ele estava acusando falha numa válvula adicionadora de ar lá. E tem tipo uma turbina de ar. E ele joga pra duas válvulas ali que vão no coletor. Tipo um sistema de EGR. Estava acusando aquilo. Hoje em dia não estava acusando a falha no injetor, né? Não estava com o circuito aberto no injetor, mesmo desligado, né? Isso aqui é estranho, né? Pois é. O mais interessante é isso. Mas o carro, ele tinha, ele estava ruim pra andar e falhando porque o injetor de combustível, o motorboxer, né? O motorboxer. Estava lá encostado, mas não estava travado, não estava conectado. E aí, o Gira encaixou, normalizou. A falha daquele adicionador de ar continua, porém o carro ficou bom, recuperou a potência. E aí, como é que a gente procede nisso? Eu cobro um diagnóstico. Normal, velho. É, vamos comprar o bico injetor. É, tem gente que é assim, né? O cara inventa, fala que esfregou o bico. Então, eu vi há pouco tempo uma matéria de um pessoal lá no Rio, que mexe com ar-condicionado. E aí eles falaram assim, não, era tão simples o efeito lá do carro. É ruim, essa câmera fica seguindo meu rosto, atrapalha eu gravar, que é até do meu lado, Dira. E aí, estava lá, eles não cobraram nada, era só um fio solto, uma coisa assim. Beleza, ganharam o cliente. Mas eu vou explicar pra vocês aqui, na oficina. Vai ser honesto também, a gente vai falar pro cliente o que que era. Mas o tempo que eu demorei pra descobrir o que era, é cobrado também. Então é só o diagnóstico, vai lá, encaixa o conector e boa. Não mentir pro cliente. Querendo ou não, a gente tá trabalhando, né? Tá trabalhando, né? Tá trabalhando e... Experiência. Ela nem entrou aí, né? Nem entrou na equação. Aí fala da experiência, né? O aprendizado, o treinamento que a gente teve. Então, pessoal, não precisa mentir pro cliente. Não precisa enganar o cliente. Falar que tem que trocar uma peça pra justificar qualquer serviço que você vai fazer. É só dar pra ele a real. Fala a verdade, o defeito era esse e o valor é esse. Pronto, simples assim. Pra quem não sabe, pessoal, esse peça rara é o Barreira. É o Barreira. Porque aqui tá na internet e dá pra você ver. Quando você entrar agora, precisa atualizar o scanner. Você vai ver aqui, ó. A central do cliente. Você vai encontrar aqui a central do cliente. O que eu fiz nessa central do cliente pra facilitar a vida de quem tem um scanner nosso? O cara tinha que pegar antigamente o coleto no e-mail. Às vezes não chegava, extraviava. Agora, você entra na central do cliente. Na hora que você entrar, tá lá. Fala as licenças que você tem. Aí você manda baixar. Na mesma hora, vem o PDF do boleto. Direto pra ser pagado. Ah, então você melhorou a tecnologia pra receber, né, Barreira? Tá certo. Não é só pra receber. Isso aí. Esse é o avanço principal pra Automec, lançamento. Aquele cara que precisava liberar o scanner dele, porque chegou de viagem e o scanner está usando, ele entra na central do cliente e ele mesmo vai fazer a liberação temporária. Olha... Não vai nem ter o avanço. Ah, tá. Então vai ter tipo uma liberação temporária assim, tipo... Ah, antes de eu conferir se tá ok ou não, libera. A Raven sempre deu. Entendi. A Raven sempre deu três dias de licença temporária sem saber se você vai pagar ou se quer pagar ou não o boleto. E se for picareta que nem eu, assim, que fala que pagou e não pagou? Não tem problema pra Raven, todo mundo é bom. Ninguém é picareta. Isso é família Raven, velho. Agora, agora, a novidade, pô-ciloscópio. Vocês vão gostar também, a novidade que a gente fez pô-ciloscópio da Raven. Tá aqui, ó. O que eu quero fazer e estamos fazendo? Eu quero e estamos... Quando eu falo que estamos fazendo é porque a família inteira está fazendo. Todos vocês estão me ajudando a melhorar cada dia mais esse trem aqui. Tem que ser com carinho. Eu quero fazer as telas dedicadas. E começamos agora já ter as telas dedicadas. Quer mexer com os ciloscópios de três canais? Entra aqui na tela do ciloscópio. Você vai mexer nele. Você quer fazer agora, ó. Primeira tela dedicada. Um teste de compressão. Você entra no teste de compressão. Você pode fazer ele tanto por... Olha, os dois testes, galera. Olha aí, ó. Tanto por corrente. Olha, Deus do céu. E as Raven agora já tem... A galera gosta de tudo mastigadinho, né, turma? Vocês gostam do negócio mastigado, né? Falou como é que trabalha, eles gostam. É isso aí, ó. A turma gosta disso. Vai escolher, vou fazer pela corrente. Eu posso... Você tem a pinça da Raven? Você pode escolher, porque a Raven tá lançando essa automérica, a pinça de corrente dela. Vai ter a pinça também, moço? Você pode escolher qual pinça que você vai fazer. Agora não, comprei do concorrente. Não tem problema. Pode apertar no genérico aqui. Vai abrir pra você pôr a escala. Entendi. Aqui em cima você coloca quantos micros. Se é três, se é quatro, se é seis, se é oito. Mas uma novidade legal, cara, que é pra facilitar aquele cara que comprou um osciloscópio e que ainda não sai usar. Eu vou fazer isso tudo nas telas dedicadas. Eu criei esse guia aqui, ó. O que é o guia? O guia vai mostrar passo a passo como o cara fazer. Veja, ligue o osciloscópio na bateria. Estou mostrando com foto e tudo. Aí, turma, pronto. Não tem desculpa pra deixar o osciloscópio guardado agora. Próximo passo. Tirar do foto. Aonde eu vou colocar o carro. Vamos lá. O que fazer, ó. Ligue o bico 1 no canal 2. Opcional. Por que opcional? Eu quero saber qual é o cilindro. Pra marcar o cilindro, tá ali. Próximo passo. Vamos lá. Até como ensinar o cara a me ver a ignição, estou fazendo aqui. Terminou isso? Vamos pro teste. Quando eu mando fazer o teste, beleza. Mandei fazer o teste da ignição. Andando a partida. Em cinco segundos vai dar o teste que foi feito na compressão. Como é que é o barulho mesmo? Entendem. Entendeu o negócio. Agora aqui. Agora eu vou mostrar o show. O show desse teste. Ninguém tem esse aqui, ó. Ótimo. O ajuste fino. Atenção. Exclusivo, galera. Esse é o ajuste fino no nosso negócio. Por que a gente colocou esse ajuste fino aqui? Porque a gente tem que ver a onda e tem que estar no vale. O sinal tem que estar bem certinho. Tem que colocar esse ajuste fino bem no vale. O que pode acontecer? Pode acontecer na hora do cara estar dando a partida, ter uma interferência, alguma coisa. E o sinal ficar um pouquinho fora, correto? Tem um pouquinho pra cá. Então você entra no ajuste fino. Você pode levar, trazer ele pro vale certinho. Quando você mexe lá, só pra vocês verem. Tem um resultado legal, né? Tem um resultado no canal. Muito bom. Cara, o Serra vem. Só agradeço a família. Agradeço a todos vocês que acreditam nesse projeto. E tamo junto, meu irmão. Aqui, um teste bom pra você poder já colocar o próximo. Teste de bateria. CCA e tudo. Já tem? Já. Vai sair? Um negócio vai sair. Aí o cara não precisa de... Isso, legal, né? O que você compra é direto no seu nosso, Fábio. Boa. Rapaz, nós vamos trabalhar muito. E cada vez mais pra deixar isso melhor pra todo mundo que faz parte. Pro meu irmão, que é família. Pra qualquer família aqui junto. Aí, galera. Valeu, aí. Olha o módulo de teste deles aqui, ó. A ignição cortando na alta aí. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o... 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 Tá aqui, Marcelo. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui tem coisa fina e fácil. Aqui tem uma roda fônica com sensor de rotação. A bobina. Ele coloca ali, ó. Olha lá. Pegando o sinal, ó. Aqui é o secundário, ó. Olha numa com defeito. Olha numa com defeito. Fica fácil. Ó. Olha com defeito aí, galera. Só encosta, ó. Só pega e encosta. Olha aqui. Tá pegando, ó. Maravilha, ó. Olha aí. Maravilha. Tudo isso na tela dedicada. Tudo pra ficar mais fácil. O... Turma, é o seguinte. Eu conheço essa peça rara aqui já tem um bom tempo. Eu lembro de você idealizando a ferramenta. E é o seguinte. Isso é verdade. A Raven já fabrica equipamento e ferramenta pro mecânico, pra ajudar o dia a dia do mecânico há muito tempo. Tá sempre criando uma solução. Então, na visão do scanner é a mesma coisa. Por quê? Ela entende que a maioria dos profissionais da reparação tem dificuldade em algumas coisas. É normal. Eu tenho. E os colegas também têm. Então, o que ela procura fazer? Deixar mais simples pra você não comprar um equipamento e deixar ele na gaveta. É isso aí. O que acontece com muita gente com moteloscópio. Compra e põe na gaveta. Não. É pra você pegar e usar no dia a dia. Se você não domina totalmente ainda, pelo menos os testes guiados que já tem pronto. E que vai ter vários deles. Vão ser vários testes guiados. Vão ser vários. Vários. O dia a dia da oficina, daquilo que o cara mais precisa, que é a parte de secundário, que é o que dá muito trabalho, que dá muita dor na cabeça. A gente vai deixar o secundário o mais fácil possível. Tudo mastigadinho, só engolido. É isso aí, meu querido. É isso aí, meu irmão. Maravilha. Tamo junto. É família Raven, pessoal. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Galera, eu tô aqui no stand da Partlink. Uma turma aí. Um acabou sendo sorteado no comentário no Instagram. Ganhou a assinatura. Mais uma outra turma também ganhou. E eu quero deixar pra você que tem oficina mecânica e tá afim de agilizar o processo aí. Tá afim de ganhar tempo. Tá afim de fazer compra de peça. De uma maneira mais rápida e eficiente. Se você tá afim de experimentar o PartsLink, coloca aí no comentário aí. Se você tem oficina, se você tem oficina, onde fica a sua oficina e por que você merece fazer um teste drive prolongado aqui do PartsLink. Beleza? Eu vou escolher alguns comentários. E se a gente escolher o seu comentário, eu vou pedir o pessoal da PartsLink entrar em contato com você e fazer a ativação de uma degustação prolongada do sistema. Beleza? É só ficar ligado aí. Ô, o Repressão. Seguinte. Ele agora vai fazer o seu cadastro aí. Daqui a pouquinho o cadastro tá pronto. Você já vai poder já. Já pode utilizar o seu cadastro. Já pode curtir. É, ué. O pessoal vai fazer agora o cadastro dele pra ele começar a usar a ferramenta. E esse mesmo sistema, você também pode ter em breve aí na sua oficina. É só entrar em contato com o pessoal da PartsLink. E procurar saber como que funciona. Tá? É bem legal. Aleluia. Eu não vou ter que ficar empurrando o Binho mais. Arrumaram a Ferrari pra ele. Aí, ó. Ei, maravilha, hein? Agora sim. Agora sim. Vai guardar a cadeira lá. Não vou precisar de ficar te empurrando. Agora, cuidado pra não bater nos outros, hein? Ô, Alessandro, você mexe então com o ar-condicionado, sua especialidade. Exato. Seu cadastro já tá ativado? Não, já ativa na segunda-feira, precisa de e-mail. Tá, mas eu já vi que já tá funcionando. E você já tava explorando, já vendo se funciona ou não, né? Você já pegou logo um sistema de ar-condicionado completo pra ver? Exato. Então, aqui tem tubulação que hoje é a mais dificuldade a explicar pro vendedor qual é o tipo de tubulação que você precisa do carro. Tá uma vista explodida? O código entra ali e já dá até o valor estimado da peça. Vai facilitar a sua vida? Muito. Vai ficar mais fácil pra poder, de repente, achar a peça. Sabe uma outra coisa que dá pra poder fazer com essa ferramenta? Você abrir e mostrar pro cliente qual a peça foi trocada no carro dele. Ó, ó. Porque o ar-condicionado não é tudo tampado. Tem painel e tudo mais. Você pode abrir, ó. Foi trocada essa peça e essa peça no seu carro. Exato. Gostou? Muito bom. Ali, ó. Olha ali. Aqui, por exemplo, também. Você trocou aí uma polia, uma correia dentada. Tá tudo fechado. Pode mostrar pro cliente. É isso aí. Turma, a Saveiro ficou bacana. Tá revisadinha. Tá linda. Ali no fundo, lavadinha, pronta pra entregar pro dono. A parte do turbo compressor do 408, eu já tô providenciando um turbo novo. Vamos colocar um turbo zero km nele pra ficar bacana. Ah, existe algumas soluções? Fazer uma bucha, fazer uma coisa assim? Olha, eu quero colocar uma peça nova que eu acho que é melhor. E aí, tá pronto pra rodar mais 100 mil quilômetros ou mais aí. Então, vamos colocar uma peça nova ali. Foi interessante mostrar pra vocês aí o que aconteceu, né? Eu andava com esse carro, acelerava. Dependendo do tempo que eu tô ali acelerando, que o turbo tá, que eu tô pisando, exigindo do motor, ele dava falha de pressão do turbo. E aí, acendia, entrava em emergência e parava de pressurizar. Bacana? Olha que bacana. Esse carro, o dono tá reclamando que acende a luz da injeção de vez em quando. Aí ele diz que é quando tá abastecido com etanol, acontece isso. Tá. Mas antes de sair condenando qualquer coisa, a gente tem que verificar o básico. E um diagnóstico de sistema de injeção começa no sistema de carga. Primeira coisa a verificar é a bateria, né? Mas aí a bateria, peraí, o sistema aqui da bateria. Aqui de cara a gente já viu borne frouxo. Borne com mau contato. Limpamos, apertamos, tudo bonitinho. Já mudou a conversa. Segundo passo. Aqui no sensor de massa de ar, sensor de temperatura e massa de ar integrado, já tinha uma entrada falsa de ar aqui pela mangueira. Tava dobrado. Então já tinha uma coisa errada. Então primeiro você dá uma olhada direitinho, vê se tá tudo no lugar, antes de sair trocando o componente. Entendeu? De repente, aí a gente vai deixar o carro funcionando agora. Aqui eu tô acompanhando o parâmetro de sonda. Eu posso voltar aqui e olhar tudo disponível aqui que tem pra esse carro. Lembrar, pessoal, esse scanner 3 aqui da Raven é um scanner muito bom. E a Raven lançou agora uma versão starter. Tipo assim, é uma versão pra você que quer já começar a entrar no mundo da manutenção automotiva e já tem um scanner, né? Então tem, não vem com tablet. Você pode usar o seu smartphone ou o computador, o seu notebook, o seu computador normal, que tenha bluetooth e pronto. Então você compra e lá vem essa caixinha com interface, tudo bonitinho e tal, mas não vem com tablet. Isso sai muito barato. Se o pessoal quiser saber o valor disso, é só procurar scanner 3 versão starter na loja do mecânico. Tá com preço muito bom. Bem baratinho mesmo. Acho que não tem justificativa agora de uma oficina não ter o scanner, tá? Não ter o scanner. Depois a gente vai fazer uma matéria bem bacana, bem mais completa, mostrando as vantagens aí do scanner 3 da Raven, que é bem legal. Ah, DG! A Raven tá te pagando alguma coisa? Não, pessoal. Não tô recebendo nada da Raven. É um scanner bom. Eu já tenho há um bom tempo. Tem mais de dois anos que eu tenho o scanner da Raven. E tô passando a usar cada vez mais. Por quê? Ele evoluiu tanto, mais tanto, que ele tá se transformando no scanner principal na Hightorque. Ele tá evoluindo muito. A rapidez de comunicação, a quantidade de carros atendidos, a facilidade de uso. Então, a gente tem utilizado cada vez mais. Não recebi um centavo da Raven. Não sou patrocinado pela Raven. Nunca fui. Mas é isso aí. O motor tá funcionando. Bateria agora conectada direitinho. Vamos deixar ele funcionando pra ver se resolve. Então fica assim, pessoal. Fiquem ligados. Próximo por dentro da oficina. Amanhã tem feriado, né? Que bom pra vocês descansarem. Quem não vai trabalhar, descanse bastante. Recarrega as energias. Pra gente voltar com tudo aí na quinta-feira. Beleza? Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Na descrição do vídeo tem sempre aquele link bacana. Inclusive pro site novo da Hytork. Agora ficou ainda mais fácil. Você entra no site da Hytork. O novo site. Ficou bem legal. Ficou bonito o site. E aí lá você pesquisa por unidade mais próxima de você. Você vai lá, ó. Ver a cidade que você mora. Coloca lá. E aí o site direciona pra unidade mais próxima, né? Tá evoluindo. Tá evoluindo. Tem muita coisa boa ainda por vir. Forte abraço. E até o próximo vídeo.